O cariúcha vem aqui, que porquê que é essa aí? Tamo aqui no camarote meu amor, os viados, dá um babado aqui Que doideira é essa? Eu tô acompanhando com a rainha dos viados Eu acompanho com a rainha dos viados Pessoal, não tem nada a ver, cara Eu amo a cariúcha Ela tô acompanhando a ela aqui, ó Gente, gente, gente Eu vou ligar pra caralho Eu vou ligar pra caralho Eu quero Quisero